Muito bem, pessoal! Mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Foi divulgado o edital de concurso para a Prefeitura de Mostardas. Nesse vídeo, vou apresentar para vocês o edital do concurso, com as principais informações que vocês precisam saber para se preparar para essa prova. E vou aproveitar também para apresentar ao longo aqui da apresentação do edital, os cursos preparatórios que nós aqui do PGF Concursos preparamos para ajudar vocês a conquistar uma das vagas aqui no concurso da Prefeitura de Mostardas. Esse edital que eu estou mostrando aqui na tela, vocês encontram no site da Legale Concursos, que vai ser a banca organizadora deste concurso. A Legale, que é uma banca que aplica muitos concursos para prefeituras e câmaras municipais aqui do Rio Grande do Sul. E nós aqui do PGF Concursos estamos acostumados a trabalhar na preparação para provas dessa banca. Então, nos nossos cursos também, vocês vão ter questões da banca aplicadas em outras provas, para que vocês conheçam o estilo da banca e se preparem da melhor forma. Bom, vamos ao que interessa, vamos ver quais são os cargos, remunerações e conteúdos que teremos que estudar. Bom, os cargos estão aqui na ordem alfabética, vamos começando então. Com o cargo de advogado. Para o advogado, são 20 horas semanais de trabalho e o vencimento é de R$ 4.811. Para o cargo de agente administrativo, que é um cargo que exige apenas ensino médio completo, o edital oferece seis vagas imediatas mais cadastro reserva, com a remuneração de R$ 2.455. Tem a possibilidade também, ao se inscrever, para concorrer a vagas no quarto distrito, ali, Edgardo Pereira Velho. Doutor, distrito Edgardo Pereira Velho. Isso na hora da inscrição, você vai fazer a opção, se você vai concorrer para as vagas em geral ou para as vagas específicas aqui. Ambos é a mesma remuneração, mas as vagas em geral são seis vagas imediatas. Tem o cargo de agrônomo, 20 horas semanais, remuneração de R$ 4.811. Mesma remuneração e cargo horário é para o cargo de arquiteto, para assistente social também, da mesma forma. Atendente de consultório dentário, remuneração de R$ 1.797, e para esse cargo tem duas vagas imediatas. Também tendo a oportunidade de se inscrever lá para o distrito Edgardo Pereira Velho. Também a gente tem ali, pessoal, o cargo de atendente geral, também com as duas opções de inscrição, com remuneração de R$ 1.280. Auditor fiscal tributário é um cargo que exige o nível superior completo em ciências contábeis. É só para contadores esse cargo. Tem que ter também a carteira de habilitação na categoria B, remuneração de R$ 4.811. Tem oportunidade para biólogo, 20 horas, com a remuneração de R$ 4.811. Borracheiro é um cargo que exige ensino fundamental. Cirurgião dentista, remuneração de R$ 6.475,00 para 35 horas semanais, também com as duas opções de inscrição. Contador para 20 horas, remuneração de R$ 4.811. Coordenador do CRAS. Para concorrer a coordenador do CRAS, é necessário ter ensino superior completo em serviço social, ou psicologia, ou direito, ou administração, ou contábeis, ou economia. Se você tem formação em qualquer uma dessas áreas, você pode concorrer para esse cargo de coordenador do CRAS. A remuneração é de R$ 4.811,00. Tem o eletricista, que é um cargo de fundamental incompleto, com remuneração de R$ 1.648,00. Enfermeiro, remuneração de R$ 6.475,00 para 35 horas semanais. Também tem a opção para a sede e para o distrito. Também, pessoal, a gente tem aqui o cargo de engenheiro civil, com a remuneração de R$ 4.811,00 para 20 horas semanais. Farmacêutico também, 20 horas semanais, R$ 4.811,00. O cargo de fiscal é outro cargo que exige ensino médio completo. Para este cargo de fiscal, além do ensino médio completo, tem que ter a CNH na categoria B. Para este cargo de fiscal, são três vagas imediatas. Remuneração do fiscal, R$ 2.455,00. Tem ainda o cargo de fisioterapeuta para 20 horas semanais, com remuneração de R$ 4.811,00. Também, fonoaudiólogo, mesmo a cargo horário e remuneração. O mecânico, para 40 horas semanais, tem a remuneração de R$ 1.648,00. Mesma remuneração para o mecânico de veículos pesados. O mecânico de veículos pesados tem que ter habilitação na categoria C. Médico, para 20 horas, remuneração de mais de R$ 20.000,00. Tem as opções também, as duas opções de inscrição. Médico pediatra, também com essa mesma remuneração. Médico psiquiatra, todos com essa remuneração excelente. Para médico veterinário, para 20 horas semanais, remuneração de R$ 4.811,00. Para monitor, que é um cargo para atuar na área da educação, o monitor, a remuneração é de R$ 2.086,00 para 40 horas semanais. Tem também quatro vagas imediatas para motorista. Para concorrer a motorista, tem que ser alfabetizado e ter a carteira de habilitação na categoria C. A remuneração do motorista é de R$ 1.648,00. Tem uma vaga específica para motorista de ambulância. Esse tem que ter a CNH na categoria D e tem que ter aquele curso específico para condutores de veículos de emergência. Aí, para esse cargo, a remuneração é um pouquinho maior, R$ 2.455,00. Tem também o motorista de ônibus. Motorista de ônibus tem que ser alfabetizado, ter a CNH na categoria D e o curso especializado de transporte coletivo de passageiros. R$ 1.797,00 vai ser a remuneração. Também tem o motorista de veículos pesados. Aí, tem que ter a CNH na categoria D e experiência mínima de seis meses com veículos e automóveis. Vencimento de R$ 1.648,00. Para nutricionista, para 20 horas semanais, remuneração de R$ 4.811,00. Tem ainda operador de máquinas e equipamentos agrícolas. Tem que ter a CNH na categoria C, remuneração de R$ 1.648,00. Operador de máquinas e equipamentos rodoviários, também com essa mesma remuneração. Operário, basta ser alfabetizado, tem duas vagas e a remuneração é de R$ 1.280,00 para 40 horas semanais. Tem também o cargo de pintor, com essa mesma remuneração. Para a educação, tem oportunidade para professor de atendimento educacional especializado. Uma vaga, remuneração de R$ 2.673,00. Isso no nível 2, para quem tem a formação em nível superior. Quem tiver pós-graduação, mestrado, doutorado, pode ganhar ainda mais. Esse é o vencimento inicial aqui, para quem tem a formação superior. Pessoal, é uma vaga, então, para este cargo de professor de educação especial. Tem também oportunidade para professor de educação física, com essa mesma remuneração. Também, professor de educação infantil, é necessário ter nível superior e habilitação para a docência na educação infantil. Também, professor de história, professor de língua inglesa, professor de língua portuguesa e professor de séries iniciais. Ao se inscrever, só pode fazer inscrição para um cargo. Então, é importante, ao se inscrever, escolher o cargo realmente, que seja o que você mais quer. Porque não é possível se inscrever nesse concurso em mais de um cargo. Mesmo que você tenha habilitação para mais de uma área, tem que escolher uma área no momento da inscrição. Tem ainda oportunidade para psicólogo nesse concurso. A remuneração é de R$ 4.811,00 para 20 horas semanais. Recepcionista. Secretário de escola. O secretário de escola faz atividades administrativas nas escolas do município. São duas vagas com a remuneração de R$ 2.086,00. Servente e merendeira. Servente geral. Ambos com remuneração de R$ 1.280,00. Tem ainda o cargo de supervisor escolar. Para concorrer a supervisor escolar, tem que ter superior em pedagogia ou pós-graduação em supervisão escolar. Experiência mínima de dois anos de docência. Aí, para 20 horas semanais, a remuneração de R$ 2.673,00. Tem cargos de nível técnico. Técnico agropecuário, técnico em enfermagem, técnico em informática e técnico em meio ambiente. E ainda técnico em radiologia e técnico em segurança do trabalho. Todos esses cargos têm a remuneração de R$ 2.455,00. Tem ainda oportunidade para tesoureiro, para ensino médio completo, remuneração de R$ 2.455,00. Para vigilante, basta ser alfabetizado, R$ 1.280,00 a remuneração. Zelador, uma vaga também, geral aqui, R$ 1.280,00. Então, esses são os cargos oferecidos neste concurso. Vamos agora ver os valores de inscrição. A gente tem aqui no item 4 do edital, na página 18, quem concorrer para cargos de nível superior, o valor da inscrição é de R$ 228,00. Para nível médio técnico, R$ 156,00. E para nível fundamental alfabetizado, R$ 84,00. Eu sei que não está barato essa inscrição, mas você tem que enxergar ela como um investimento. Porque concurso público só vale a pena fazer se for estudar. Não adianta se inscrever para tentar a sorte, porque se você quer tentar a sorte, é mais fácil ir na lotérica e jogar na mega-sena. Concurso público é investimento no teu futuro, mas para isso você tem que estudar. Então, se você tiver condições de estudar, é importante que você te organize, separe os seus horários para até a prova desse concurso, que vai ser lá no final do mês de junho, para que você consiga, nesses dois meses e meio que a gente tem até a prova, estudar bem o conteúdo. Porque aí você vai chegar lá na prova com condições e você vai fazer valer a pena esse investimento aqui na inscrição do concurso. E para te ajudar a estudar para esse concurso, nós temos os cursos preparatórios focados aqui no conteúdo deste edital. Vamos seguindo então com a análise do edital para ver o quadro de provas. E aí, dependendo do cargo para o qual você te inscrever, vai mudar o teu quadro de provas. Primeiro, pessoal, para os cargos da educação. Para os cargos da educação, são quatro disciplinas que vocês terão que estudar para essa prova. A prova vai ter 14 questões de língua portuguesa, 10 questões de informática, 10 questões de legislação e didática e 16 questões de conhecimentos específicos do cargo. Bom, quem vai fazer para esses cargos da educação? Tem dois cargos que a gente tem o curso completo aqui no nosso curso preparatório. São os cargos de professor de educação infantil e professor de séries iniciais. Se você for fazer para educação infantil ou séries iniciais, a gente tem o curso completo. E no nosso curso completo, você vai ter aulas sobre todo esse conteúdo aqui, sobre essas quatro disciplinas. se você for fazer o concurso para outra área de professor ou para supervisor, nós temos um curso que se chama módulo básico para os cargos de professor e supervisor. Nesse módulo básico, a gente tem os conteúdos de língua portuguesa, informática, legislação e didática. Então, o módulo básico só não vai ter os específicos, porque nós não temos específicos para todas as áreas da educação. Então, com o módulo básico, para quem vai fazer para essas outras áreas da educação, você vai ter uma boa ajuda, porque das questões aqui da prova, 34 questões você vai ter o conteúdo para estudar no nosso curso. Só não vai ter as específicas, porque essas a gente só tem específicos no curso de professor de séries iniciais e professor de educação infantil. Eu chamo a atenção de vocês a um detalhe importante nessa prova. Cada questão de específicos vale 2,40. E das 16 questões, tem que fazer no mínimo 8 para não estar eliminado. Então, claro que os conhecimentos específicos é o conteúdo que tem maior peso e que vocês devem estudar mais. Mas não adianta se matar estudando os específicos e ter um desempenho ruim nas primeiras três disciplinas. É importante se sair bem em todas. Por isso, nós temos no curso todos esses conteúdos para vocês estudarem. São 80 pontos da prova objetiva e mais 20 pontos da prova de títulos, totalizando 100 pontos aqui nos cargos da educação. Para quem vai fazer o curso para cargos de nível superior, que não tem a prova prática, porque para o arquiteto e para o engenheiro civil tem a prova prática. Para quem vai fazer para os outros cargos, a prova vai valer 100 pontos. E a prova é constituída de português, matemática, informática, legislação e conhecimentos específicos. Aqui também os específicos têm um peso maior que as outras disciplinas. Cada questão vale 3 pontos. Legislação e língua portuguesa, cada questão vale 2 pontos. E matemática e informática, cada questão vale 1,5. Tem que acertar no mínimo uma em cada, não pode zerar, e no mínimo 5 das 10 específicas. Além disso, tem que fazer no mínimo metade da prova. Esses requisitos de não zerar nenhuma e fazer metade da prova são para todos os cargos nesse edital. Quem vai fazer para os cargos de nível superior? Nós não temos completo para nenhum cargo, mas temos um módulo básico comum a todos os cargos de nível superior, exceto professores, que abrange esse conteúdo de língua portuguesa, matemática, informática e legislação. Vejam só, matemática não é cobrada para os cargos de professor, mas para os demais cargos aqui, a disciplina é cobrada. Bom, os cargos de arquiteto e engenheiro vão ter uma prova prática, que vai valer também 100 pontos. Por isso, eles colocaram aqui um quadro diferente. A distribuição das questões da prova objetiva é igual, eu mostrei para os cargos de nível superior. Apenas muda que tem a prova prática aqui, que tem um peso importante. Para os cargos de nível médio e técnico em geral, a gente tem aqui alguns que não têm prova prática e outros que possuem prova prática. E por isso também eles dividem os dois quadros. Mas também aqui a gente vai encontrar para todos os cargos de nível médio a mesma quantidade de questões. E aí funciona assim, pessoal, a gente tem aqui língua portuguesa são 10 questões, matemática são 10 questões, informática 10 questões, legislação em específicos 10 cada uma. Também específicos vale mais, vale 3 pontos, legislação em português vale 2 e 1,5 em matemática e informática. Para o cargo de agente administrativo, para essa primeira fase do concurso, nós temos o curso completo, que abrange todo esse conteúdo previsto no edital. Quem for fazer para outros cargos de nível médio e técnico, nós temos apenas as disciplinas de português, matemática, informática e legislação, que é o conteúdo comum a todos os cargos de nível médio e técnico. Então é isso que nós temos aqui nestes cargos. Para os cargos que têm prova prática, a prova prática também vai ter um peso importante de 100 pontos nesse concurso. Para os cargos de nível fundamental, também a gente tem essa divisão em cargos com prova prática ou não, mas a prova objetiva é igual para todos. E para nível fundamental, não é cobrado o conteúdo de informática e também não tem específicos do cargo. Quem for fazer aqui para nível fundamental, os conteúdos são 14 questões de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de legislação e 16 de conhecimentos gerais, que são conhecimentos sobre o município e conhecimentos de atualidades. Aqui também a disciplina que mais vale pontos são os conhecimentos gerais, valendo 2,40 a cada questão, sendo 16 questões. Depois a gente tem os cargos de nível alfabetizado, também com essa mesma distribuição de questões. Então é isso que nós temos sobre a prova objetiva. E eu já apresentei para vocês então os nossos cursos. Para os cargos de nível fundamental, nós temos o curso com língua portuguesa, matemática e legislação. O curso só não vai abranger a disciplina de específicos, de conhecimentos gerais, melhor dizendo, porque dessa nós não temos curso preparatório. Aí quanto à prova prática. A prova prática, então, serão convocados para a prova prática os candidatos mais bem classificados em cada cargo. E aqui tem uma tabela dizendo quantos vão para a prova prática. O agente administrativo, por exemplo, que se inscreve para a sede, 50 vão participar dessa prova prática, que é a segunda etapa do concurso. E aqui segue, para cada cargo, a quantidade de aprovados que vão fazer essa prova prática. As regras sobre a prova prática estão no anexo 3 aqui do edital. Lá, então, vai dizer como vai ser essa prova prática para cada cargo. Tem a prova de títulos para os cargos da educação, e aí quem vai concorrer ali para os cargos de professor e supervisor pode apresentar esses títulos, caso tenha especialização mestrado ou doutorado. E aí tem esses pontos adicionais também na nota final. Vamos adiante para a gente dar uma olhada nos conteúdos da prova, e depois também vamos ver as datas desse concurso. O primeiro anexo do edital, que é um anexo bem extenso, ele apresenta as atribuições de cada um dos cargos. Então, se você tiver, por exemplo, com dúvida em qual cargo se inscrever, aqui no edital, nesse primeiro anexo, você vai ver exatamente o que faz cada um dos cargos. Depois, no anexo 2, vem os programas da prova objetiva. Neste, a gente tem, então, os conteúdos que vocês têm que estudar. Para nível alfabetizado, a gente tem um conteúdo mais simples em português, matemática. A legislação é igual para todos os cargos, exceto professor e supervisor, que ela é um pouquinho diferente. Mas para os cargos, em geral, é o mesmo conteúdo. A legislação, pessoal, para todos os cargos, exceto professores, vai abranger a lei orgânica do município, o regime jurídico, que é o estatuto dos servidores, a Constituição Federal, alguns artigos apenas que estão aqui listados, e a lei de improbidade administrativa. Para todos os cargos, a gente tem o curso de legislação. Então, além de adquirir o módulo básico ou o curso completo para um cargo, quem já tem um bom conhecimento em algumas matérias, pode adquirir somente o curso de legislação, também pode adquirir em separado. Na legislação, vocês vão ter aulas sobre todos esses assuntos. Eu já gravei as aulas sobre a Constituição e sobre a lei de improbidade, e vou gravar as aulas sobre a lei orgânica e o regime jurídico. E assim que eu gravar essas aulas, eu vou adicionar no curso. Adquirindo o curso, vocês terão acesso a apostilas com o conteúdo dessas leis, questões para praticar no final, e aulas em que eu explico todas essas normas, e também eu gravo a correção das questões, para esclarecer dúvidas que vocês possam ter ao pós-resolvê-las. O conteúdo de conhecimentos gerais é um conteúdo cobrado apenas para os cargos de nível alfabetizado e ensino fundamental. Para esses cargos, tem que estudar esse assunto, e tem um peso importante na prova, então é importante que vocês busquem informações sobre esse assunto, principalmente na internet, vocês vão encontrar muitas informações sobre esses assuntos aqui. Depois vem para os cargos de nível fundamental, aí o conteúdo de português e matemática já é um pouquinho maior, não muito, mas um pouquinho maior do que o de nível alfabetizado, mas é bem parecido no geral. Então, com o nosso curso básico para cargos de nível fundamental, quem for fazer para nível alfabetizado também consegue estudar, porque em português e matemática o conteúdo é quase igual, e em legislação ele é idêntico. Depois a gente tem o conteúdo para os cargos de nível médio e técnico, aí o conteúdo já é maior, e aqui em língua portuguesa, tanto para nível médio, técnico, como para nível superior, o conteúdo é o mesmo. São assuntos que a Legale sempre bota nos seus editais, a prova de vocês vai começar com o texto, e questões de interpretação do texto, e depois questões mais gramaticais. No nosso curso preparatório, o professor Daniel trabalha cada um desses assuntos, e vocês também têm provas para vocês tentarem resolver, provas que a Legale aplicou em outros concursos, que o professor Daniel também faz a correção em vídeo, para mostrar para vocês como são as provas da banca. Na disciplina de matemática, vocês têm aqui, em nível médio e superior, um conteúdo já um pouco maior. E aqui a professora Maria Alice gravou aulas específicas para provas da Banca Legale. Então, vocês vão ter uma explicação em cada assunto, sobre o assunto em si, como que se resolvem essas questões, e depois a Maria Alice vai mostrar para vocês questões que a Legale já aplicou também, também fazendo a correção das questões em vídeo, para que vocês estudem e entendam bem como é o estilo de prova da banca. Aqui o conteúdo de matemática envolve conjuntos, operações fundamentais, razão e proporção, medidas, matemática financeira, estatística, progressão aritmética e progressão geométrica. Depois tem o conteúdo de informática. E aqui, pessoal, no nosso curso, o professor Josuel trabalha esses assuntos, que envolvem aqui o uso do Windows e o uso do Word, e também navegadores de internet. E aqui tem o detalhamento do que vocês devem saber fazer em cada um desses programas. No curso preparatório, o Josuel explica isso para vocês, também mostrando questões aplicadas pela banca legale. Legislação é o mesmo conteúdo que eu já mostrei para nível fundamental, para todos os cargos, exceto professores e supervisor, vai ser esse mesmo conteúdo em legislação. Para nível superior, o conteúdo de português e matemática é igual. A informática muda porque para o nível superior também pede o estudo do Microsoft Excel, que não era pedido para nível médio. No resto, o conteúdo é igual. E aí, a gente vai ter aqui para os professores, em vez de legislação, o conteúdo de professor se chama legislação e didática. E aqui, pessoal, além daqueles conteúdos da Constituição e da lei de improbidade e das leis municipais, que estão também para os outros cargos, além daqueles conteúdos, para os professores e supervisor, também tem que estudar uma legislação da educação, que envolve a BNCC, a LDB, Lei de Atriz e Base da Educação, o ECA, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, a Lei Lucas, a Lei 13.722, que torna obrigatória noções de primeiros socorros. E depois, pessoal, tem ainda alguns conteúdos pedagógicos, de conhecimentos pedagógicos, pensadores da educação, elementos da prática pedagógica, teorias do conhecimento e aprendizagem, projeto político-pedagógico, tipos de conhecimento e educação inclusiva. No nosso curso preparatório para os cargos de professor, vocês terão aulas sobre todos esses assuntos. A parte mais de legislação, as aulas são comigo, a parte mais da educação, a parte mais pedagógica, as aulas são com a professora Jéssica, que é professora de pedagogia e vai trabalhar esses assuntos com vocês. Depois, pessoal, vem os específicos por cargo, e aí estão na ordem alfabética. Primeiro está o conteúdo para o advogado, depois a gente vai encontrar aqui o conteúdo para o agente administrativo. Esse cargo de nível médio, para esse cargo nós temos o curso completo, e no nosso curso completo vocês terão aulas também sobre esse conteúdo específico, que abrange atribuições do cargo, algumas leis, redação oficial, direito administrativo, fundamentos da administração, gestão da qualidade, gerência de projetos, administração de materiais, arquivologia, qualidade em atendimento ao público, recursos humanos e folha de pagamento. No nosso curso completo para o agente administrativo, vocês terão aulas sobre todos esses conteúdos. Depois vem o agente administrativo para aquela região específica, e aqui, pessoal, também o conteúdo é igual. O agente administrativo, seja para onde for a inscrição, não muda o conteúdo da prova. Depois segue com os demais cargos na ordem alfabética, e aí eu vou deixar para vocês, conforme o cargo para o qual se inscreverem, fazerem a leitura do que vocês têm que estudar. Não esqueçam que os específicos é um conteúdo muito importante na prova de vocês, tem um peso muito importante, vocês têm que se sair bem nessa disciplina também. E no final do edital, passado aqui todos esses conteúdos, que são muitos, a gente tem uma descrição da prova prática, e aí tem aqui as formas de que as provas vão ser executadas. Primeiro, a prova prática para os cargos administrativos, que é o agente administrativo e secretário de escola, vocês vão ter que utilizar um texto, um editor de texto, um software de edição de texto, e vocês vão ter que digitar o que for lá ordenado. E aí tem a quantidade de toques, a nota que vai ser feita nessa prova prática. Então, para concorrer a esses cargos na área administrativa, é importante que o candidato tenha facilidade no uso desse software de edição de textos. Para o arquiteto e para o engenheiro civil, tem aqui o uso do AutoCAD, depois vem a prova prática do borracheiro, do eletricista, mecânico, esses aí são provas bem na área de especialidade do candidato, depois a prova prática do motorista, e aí segue conforme o cargo para o qual você se inscreve. Bom, é isso que a gente tem sobre as provas práticas no edital. Lembrando, quem for fazer o nosso curso preparatório, que o nosso curso é só para a prova objetiva, nós não temos cursos para a prova prática. A prova prática é importante que você veja bem no edital o que é exigido conforme o cargo, se o teu cargo tiver prova prática, para que você saiba como se preparar da melhor forma. Bom, depois a gente tem aqui na página 146, um cronograma de execução do concurso com as datas, e o mais importante é sabermos a data da prova. A prova do concurso de mostarda será aplicada no dia 30 de junho. Então a gente tem aí dois meses e meio até essa prova, é um tempo razoável para conseguir estudar os conteúdos. Mas é importante que vocês se organizem para conseguir estudar todos os dias, e além de assistir aulas, que vocês consigam também fazer leituras de revisão após as aulas. E também treinar com as questões. Nós disponibilizamos no curso muitas questões, porque nós entendemos que é muito importante que vocês treinem bastante até a prova. Então no nosso curso, além do conteúdo teórico, vocês têm questões para praticar, correção das questões em vídeo, para que vocês consigam se acostumar a resolver questões para chegar na prova com toda a condição também de ter um bom resultado. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa análise aqui do edital de concurso, que está disponível também no site Legal e Concursos, é por lá também que vocês vão fazer a inscrição para participar deste concurso. E os nossos cursos preparatórios aqui do PGF Concursos já estão disponíveis. E eu espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para vocês conquistarem uma das vagas aqui no concurso da Prefeitura de Mostardas.